The First Berserker Kazan é uma das grandes promessas de 2025, teremos beta no mês de outubro e nós aqui do Meia Lua fomos convidados pela Newport e a Nexon, empresas responsáveis pelo jogo, pra poder conferir em primeira mão esse teste fechado e trazer aqui o nosso preview pra vocês. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é violão.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram os últimos conteúdos que publicamos aqui no canal recentemente sobre Mortal Kombat 1. E depois de me aventurar por 10 horas nesse close de beta, bora lá trocar uma ideia sobre o jogo. Quando iniciamos a nossa jornada, nos deparamos com Kazan, que é o nosso protagonista, preso após ter sido acusado de traição devido a crimes até então não mencionados aqui, pelo menos esse início da história. O personagem foi bastante torturado e tá à beira da morte quando o Blade Phantom, ou Fantasma da Espada, né, que é uma entidade sem forma que vaga ali por aquele mundo, o encontra e vê uma oportunidade de usá-lo como receptáculo. Após dar cabo dos soldados que levavam o Kazan, esse espírito entra no seu corpo e é a partir daí que começa o nosso gameplay. E por se tratar de um jogo de beta, pessoal, o foco da experiência está justamente no gameplay, mas eu devo dizer aqui para vocês que a história me deixou bastante intrigado para poder entender o que de fato aconteceu com o Kazan e por que ele foi acusado de traição, né? E tem um outro ponto legal é que ainda nesse teste é explorado os conflitos do personagem com o Fantasma e até mesmo um acordo entre ambos, tornando tudo mais interessante. Graficamente falando, o jogo é bem bonito, feito, como vocês podem ver nas gameplays de fundo que eu capturei, e ele tá sendo desenvolvido na Unreal Engine e traz um estilo artístico próprio que casa muito bem com a proposta do jogo. Os personagens, os inimigos, ambientes, elementos de cenário, efeitos especiais, chefes, é tudo muito bem feito e salta aos olhos. Mas, agora, falando da cereja no bolo, rapaz, que é o gameplay, se você é um amante de jogos Souls-like, principalmente da série Dark Souls, The First Berserker Kazan vai ser bem familiar, não só pelos elementos presentes na jogabilidade, que lembram bastante os jogos Dark Souls e tal, mas também por sua dificuldade, que falaremos mais adiante. O nosso personagem pode correr, se esquivar, usar ataques fracos, fortes, se defender e, é claro, utilizar o famoso parry, que é uma ferramenta extremamente importante aqui. A jogabilidade eu achei que ela flui muito bem, os controles já são bem responsivos, principalmente ali durante o combate, e como já era de se esperar em um jogo como esse, nós temos a famosa barra de estamina do boneco, que precisa ser muito bem administrada, galera. Quaisquer ações do Kazan consome estamina, principalmente ao golpear e defender os ataques dos inimigos. Então, quando o bicho pega, além de termos que ficar atentos ali ao que o inimigo faz, os seus movimentos, os seus ataques e tal, poder pegar o seu padrão, é necessário também prestar atenção nessa barra, porque ela pode acabar naturalmente, né, quando a gente ataca sem parar e tal, e dessa forma a gente acaba tendo que esperar um pouco para que ela seja restaurada de forma automática, mas tem um outro ponto muito importante aqui que precisa ser citado, que é, essa barra, ela também sustenta a nossa postura em defesa, que pode ser quebrada quando a estamina acaba, nos deixando vulneráveis aí a ataques. Ou seja, se nós estamos defendendo ali ataques dos inimigos e eles fazem uma investida muito poderosa na gente, a gente não consegue dar parry e tudo mais, e eles quebram a nossa postura, eles terão uma abertura ali para poder causar bastante dano na gente. Então, é preciso tomar muito cuidado durante esses momentos aí. Durante a minha jogatina, por exemplo, foram vários os momentos em que eu me vi em situações críticas graças a essa administração de estamina, pois boa parte dos inimigos, cara, são bem fortes, principalmente quando eles vêm em grupo para cima da gente. E aí, como já era de se esperar, nós também temos aqui os pontos de salvamento chamados de Blade Nexus, que funcionam como um bonfire do Dark Souls, e nele nós podemos descansar, recuperar nossas poções fixas de cura e também evoluir o nosso personagem. E falando sobre essa questão de evolução, que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho, ao derrotar os nossos inimigos, nós recebemos pontos chamados de Lácrima, que são utilizados aí para poder evoluir os atributos físicos do nosso personagem. E esse é um outro ponto que demanda atenção e é importante para as batalhas que virão, pois zupamos desde o ataque até a quantidade de estamina, seu gasto na defesa, na esquiva, entre outros. Então, reforçando, é bem importante vocês distribuírem de forma equilibrada aí os pontos nesses atributos. E além disso, fora esse Lácrima, né, que nós conseguimos derrotando os inimigos, nós também adquirimos moedas de ouro para poder gastar nos mercadores. Agora, falando sobre os inimigos e a dificuldade de Force Berserker Kazan, que pra mim vai ser um fator determinante aí para as pessoas que vão ou não jogar esse game, é o seguinte. Nessa beta, nós tivemos acesso a três áreas distintas, cada uma aí com diferentes tipos de inimigo, alguns subchefes e três grandes chefes que, olha, vão fazer vocês arrancarem os cabelos, eu creio, assim como foi comigo, rapaz. Os inimigos menores, obviamente, eles são mais tranquilos de derrotar, mas eu não recomendo que você abaixe demais a sua guarda, porque em algumas situações, eu mesmo acabei penando contra esses inimigos menores aí, quando eles vieram em grupos, né, eu acabei de mencionar isso aqui anteriormente, inclusive. E os subchefes que são encontrados aí em menor quantidade, eles podem ser sim bem chatos e causam bastante dano no nosso personagem. Já os três grandes chefes que eu acabei de mencionar também, em cada um desses três cenários que nós temos disponíveis aqui nesse beta, eu já deixo avisado. Se preparem para muitos momentos de rage. No último chefe desse beta, cara, pra poder fechar ela definitivamente, sem brincadeira, pessoal, eu gastei duas horas pra poder conseguir derrotar o bendito. Então, imaginem só a minha situação, quase tacando o controle na parede, xingando pra caramba e tal. Vocês que estão mais acostumados aí ao gênero Souls-like, devem saber bem do que que eu tô falando, né? E assim, embora a dificuldade seja ok pra alguns inimigos, alguns menores apresentam um desafio considerável e podem ser bem frustrantes, e os chefes, cara, eu achei eles sim bem difíceis. Ao menos pra mim, que não sou um grande jogador de Souls-like, como eu já mencionei aqui no vídeo. Acredito eu que com o feedback da comunidade no teste fechado que vai chegar em outubro aí pra galera, possam acontecer sim alguns ajustes nesse sentido. No entanto, embora eu tenha sofrido bastante, a sensação de conquista ao derrotá-los é extremamente satisfatória. Algo que vocês que estão acostumados aí com o gênero Souls-like sabem muito bem também. Agora falando sobre os coletáveis aqui do nosso personagem, né? Nós conseguimos ali várias partes de armadura que nos concedem boost em nossos atributos, seja no ataque, defesa, estamina, entre outros. Obviamente, ao derrotar os inimigos mais fortes, nós conseguimos recompensas melhores. Então é sempre importante ficar atento aí ao inventário pra poder equipar novos itens e melhorar esses atributos que vão ser muito importantes pras batalhas vindoras. E além disso, durante esse beta, nós temos à nossa disposição três tipos de armas diferentes que o Kazan pode usar. Tem a lança, tem a espada pesada e a empunhadura dupla, que é basicamente uma espada na mão esquerda e um machado na mão direita. Cada uma concede um moveset diferente pro nosso personagem e elas podem ser usadas em diferentes situações, dependendo do tipo de inimigo que a gente tá enfrentando ali naquele momento. Durante a minha run, a minha arma preferida foi, sem dúvida, a lança. Não só por casar melhor com o meu estilo de gameplay naquele momento, mas por ter sido aquela também que eu enxerguei uma maior vantagem na luta contra os chefes. A empunhadura dupla, ela acaba sendo a arma padrão, por trazer um equilíbrio ali entre força e agilidade nos ataques. É a primeira arma que a gente usa também, antes da gente conseguir a lança e a espada pesada. Então eu recomendo sim que vocês dediquem um tempinho a essas outras armas aí, que vocês podem encontrar vantagens, até mesmo que eu não encontrei, contra inimigos e chefes. E por fim, nós temos uma árvore de habilidades específicas pra cada uma dessas armas, o que reforça aqui aquele conceito de build que nós temos disponível também no Kazan pra gente poder construir ali pro nosso personagem. Como eu acabei de mencionar aqui pra vocês, pessoal, a lança foi a arma que mais me agradou durante esse teste, então eu acabei investindo a grande maioria dos meus pontos de habilidade nela. E um ponto que eu achei bem legal no jogo é que ele nos dá a possibilidade de recuperar os pontos gastos para serem usados em outra habilidade. Por exemplo, caso você invista ali, né, os seus pontos de habilidade na espada pesada e queira trocar pra uma outra arma, digamos, a lança, basta você retirar os pontos de habilidade usados nessa primeira e colocar na que você quer. Esse foi um ponto que eu achei bem da hora e foi muito importante pras lutas contra os chefes, pessoal. Agora falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de consumíveis também que nós encontramos e que auxiliam bastante nas batalhas, né? Nós temos aqui desde poções que retiram efeitos nocivos como queimadura, veneno, etc., até alguns que reforçam as nossas armas com elementos específicos. Um outro ponto legal no game aqui também, que já é costumeiro em jogos desse gênero, ele nos dá a possibilidade de inserir os nossos itens favoritos, os consumíveis favoritos na verdade, em atalhos ali no canto inferior esquerdo da tela, facilitando a sua utilização. E eu recomendo fortemente que vocês gastem um tempinho aí entendendo como é que cada um funciona, porque eles podem ser também muito cruciais nas batalhas que virão. Agora, um ponto que eu preciso mencionar aqui, pessoal, são os problemas de desempenho que eu tive nesse teste do The First Berserker Kazan. Nós recebemos aqui a versão do PC e, embora tenha rodado super bem aqui no meu computador e tal, em certos momentos eu sofri com algumas quedas bruscas de frame, principalmente naqueles momentos de transição, seja de uma cutscene pro gameplay, ou num embate contra um chefe ali e tal. No entanto, de forma geral, o jogo fluiu sim muito bem. E vale mencionar aqui que por se tratar de uma versão beta, nós não tivemos à nossa disposição os ajustes gráficos que são bem comuns aí na versão do PC e tudo, contando apenas com ajuste de resolução via sistema operacional e mesmo assim o game rodou super bem, salvo esses momentos de quedas bruscas ali em transições, como eu acabei de mencionar. Então, pessoal, no frigir dos ovos, nessas 10 horinhas que eu passei jogando aqui The First Berserker Kazan, sendo que boa parte delas foi enfrentando um chefe ou outro, eu devo dizer, cara, que o jogo já havia chamado sim a minha atenção, desde o seu anúncio e em todos os materiais de divulgação que eles publicaram logo depois, e após experimentar esse beta fechado, eu posso dizer com toda certeza que eu tô totalmente fisgado pelo jogo. Embora tenha passado muita raiva, principalmente ali nos chefes, algo que faz parte, né, de jogos desse gênero, eu mal posso esperar poder continuar essa jornada, cara. Existem muitas perguntas ali sem resposta sobre a história do Kazan, seu vínculo com Blade Phantom, né, que é a entidade que eu mencionei aqui no início do vídeo também, e principalmente a sua jornada de vingança que eu tô ansioso poder saber mais. Quanto à dificuldade, algo que eu já falei aqui no vídeo também e volto a repetir, eu acredito que ela vai ser um fator bem determinante aí pra que joguem ou não esse título, e falando por mim, que não sou um grande usuário de Game Souls Live e tal, eu acho que vale muito a pena e recomendo que vocês deem uma chance. Eu mal posso esperar, cara, pela chegada da versão final e pelos desafios que vem a seguir, além desses três cenários que estavam disponíveis aí nesse beta fechado. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí o nosso videozinho aqui trazendo o preview de First Berserker Kazan, agradeço mais uma vez aí toda a equipe da Newport e da Nexon pelo convite, eu tava muito animado por poder testar esse jogo e trazer aqui as nossas impressões pra vocês, como a gente acabou de fazer no vídeo e tal. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de tudo que eu falei, que eu mostrei aqui, que eu mencionei com relação às características próprias que esse jogo tem e tal, e como é que estão os ânimos de vocês aí pra chegada do beta em outubro e pra versão final no ano que vem. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos.